Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a terceira temporada de 13 Reasons Why. Então já se inscreve aqui no canal, deixa o seu joinha aqui nesse vídeo e vamos falar dessa temporada, tem muita coisa pra falar. Então primeiro de tudo, como é de praxe nos meus vídeos sobre essa série, esse vídeo e essa série contém gatilhos. Então se você é uma pessoa que não se sente tão confortável com assuntos muito pesados, com questões relacionadas a suicídio, uso de drogas, depressão, coisas desse tipo, tome cuidado, cuide de você primeiro, não insista em assistir a série se não tá te fazendo bem, não insista nem em assistir esse vídeo se não tá te fazendo bem. Não se esqueçam que a gente tem meios pra se comunicar com pessoas que podem ajudar a gente, profissionais que podem ajudar vocês. não se coloquem em segundo lugar por nada nesse mundo, sempre se coloquem em primeiro lugar acima de todas as coisas, tá bom? Combinado? Então 13 Reasons Why é uma série bastante polêmica. Eu na primeira temporada defendi muito a série porque eu gostei bastante da primeira temporada, eu gosto muito do livro. O livro é bem diferente da série, mas eu gosto bastante do livro. E eu me surpreendi bastante com as mudanças da série pro livro e eu achei que elas foram muito, muito positivas. E eu acho que chegando agora na terceira temporada, que pra ser bem sincero, né, eu acho que todo mundo pensa isso. Não tinha necessidade, mas já que estamos aqui, vamos falar sobre isso, né? Eu acho que a série continua tendo como uma das coisas mais fortes o aprofundamento nesses personagens. No livro a gente acaba se aprofundando somente na personagem da Hannah e os outros personagens que fazem parte da história dela acabam ficando muito em segundo plano. Já na série, eu acho que as coisas são bem divididas e aos poucos a gente vai explorando um pouco mais a história desses personagens, desses outros personagens que orbitam em volta dessa história principal. E a gente vai entendendo quais eram as motivações, quais eram os problemas que aqueles personagens estavam passando e por que tudo culminou naquela tragédia do final da primeira temporada. Indo pra segunda temporada, eu acho que foi uma temporada muito confusa, com muitos problemas. Inclusive, tem vídeo da segunda temporada aqui no canal, tem vídeo da primeira também, eu vou deixar uma playlist aqui pra vocês com todos os vídeos sobre 13 Reasons Why, porque tem alguns aqui no canal, porque eu acompanho a série desde o começo mesmo. E chegando na terceira temporada, eu tinha muito medo de que eles repetissem os mesmos erros que eles fizeram, principalmente na segunda temporada. E eu acho que, em parte, eles fizeram isso. O primeiro de todos, e que eu acho que é impossível ninguém ter reparado, é o fato da série ter 13 episódios. Eu entendo que pelo fato de ela se chamar 13 Reasons Why, os escritores, os criadores, eles querem manter esse número de episódios, mas é um número muito grande e tem muita enrolação no meio, muita, 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 muita enrolação. Muito vai e vem, muita coisa que não precisava ter. Porque, realmente, eu acho que isso é a coisa que mais me incomoda nessa série, é o fato deles não conseguirem resumir um pouco essa história e fazer oito episódios. Oito episódios seria mais do que suficiente, mas, além disso, a gente tem 13 episódios de uma hora a cada episódio. Eu acho que outra coisa que me incomoda bastante, e que, principalmente nessa terceira temporada, ficou muito claro pra mim, é o fato de que a série se leva a sério demais. Então, por exemplo, quando a gente pensa em outras séries que têm uma pegada um pouco parecida, eu acho que até Elite, por exemplo, que é uma série que vai estrear agora a segunda temporada, é uma série que teve uma primeira temporada excelente e que tem tudo pra ter uma segunda temporada melhor ainda, é uma série que não se leva a sério, mas é uma série que, mesmo assim, consegue abordar temas muito importantes. De sexualidade, de drogas, de doenças, eu acho que não é o foco de Elite, obviamente, né, a gente tá falando de uma série que é dramática, uma série que tem muito sexo explícito, então é uma vibe um pouco diferente, eu acho, de 13 Reasons Why, mas, ao mesmo tempo, eu acho que Elite acerta muito mais quando ela fala desses assuntos do que 13 Reasons faz. Eu acho que, pelo fato da série se levar muito a sério e deles quererem muito falar dessas coisas muito importantes e muito profundas e muito impactantes e muito difíceis e muito sérias, eu acho que eles acabam perdendo a mão do que eles estão fazendo e exagerando e fazendo mais mal do que fazendo bem pra quem precisa ouvir sobre aquele assunto. Então, no final das contas, a gente tem uma série que ela fala sobre depressão, sobre ansiedade, sobre drogas, sobre suicídio, mas é uma série que não pode ser assistida por pessoas que têm esses problemas e é uma série que não sei se vai interessar tanto pessoas que não têm esses problemas, né, eu acho que ela se perde um pouco na mensagem que ela quer passar no final das contas, porque ela também não passa nenhuma mensagem de, sei lá, se as coisas são boas, se são ruins, se se resolvem, se não se resolvem, eu acho que a segunda temporada, ela teve um final bem difícil, mas eu acho que na terceira temporada a gente tem um final ainda mais confuso em relação a tudo que acontece. Então, agora a gente vai falar um pouquinho com spoilers das coisas, né, Na terceira temporada a gente tem a morte do Bryce Walker, que é o cara que estuprou a Hannah e a Jessica e mais um monte de garotas, né, ele próprio fala sobre isso. E aí a gente vai ter uma temporada que vai ser basicamente a jornada do Bryce em tentar se tornar uma pessoa melhor. Eu acho que, por um lado, isso é extremamente interessante, porque ele é um cara que era desprezível, odiado por todas as pessoas, é um cara que não perdeu tudo, mas ao mesmo tempo perdeu tudo, né, digamos assim, ele não foi condenado do jeito que a gente esperava que ele fosse, mas ainda assim isso trouxe consequências pra vida dele. Mas eu acho que ao mesmo tempo é uma mensagem bem confusa pra se passar, eu acho que é interessante a humanização do personagem, mas eu acho que eles também forçaram muito a barra em tentar fazer ele ser o mocinho, e eu não gostei muito disso. Eu particularmente, Alice, não gostei muito disso. Eu acho que o Bryce, ele sempre foi um cara que era desprezível em todos os aspectos, e aí de repente nessa temporada ele se torna o cara mais consciente de tudo, que quer ajudar todo mundo, inclusive as pessoas que ele nunca gostou, né, então a gente vai ver ele ajudando o Tony, a gente vai ver ele ajudando o Alex, a gente vai ver ele ajudando o Tyler, ele querendo ajudar a Jessica, ele querendo falar com a mãe da Hannah, ele se envolvendo com uma menina que é uma nova menina, né, uma nova personagem, e ele sofreu ainda na mão dos colegas dele da outra escola, que ele foi transferido. Então assim, eu entendo o objetivo disso, mas eu não gosto inteiramente. Eu acho que eles talvez tenham forçado um pouco a barra em pintar essa imagem de um cara super bonzinho e super mudado. Eu achei mais interessante quando a gente vê que, na verdade, ele tá entendendo que ele tem problemas e ele precisa mudar, né, então eu acho que o caminho pra mudança é muito... ele existe sim, é óbvio, todo mundo pode mudar, todo mundo pode melhorar, mas eu acho que esse caminho, ele é muito mais difícil, ele é muito mais longo, e ele não é tão rápido assim. E ao mesmo tempo a gente vê, em determinados aspectos, ele continuando ser um cara muito ruim, né, então quando ele descobre que a ex-namorada dele abortou, ele fica puto com o Zach, que é uma pessoa que, teoricamente, não tem nada a ver com aquilo, e aí ele machuca de propósito o cara, então eu acho que tem dois pesos e duas medidas quando a gente fala do Bryce, porque ele é um cara super bonzinho e tal, e ao mesmo tempo ele continua sendo meio que um lixo. Então eu não sei se eu gostei totalmente do desenvolvimento dele, mas eu achei um ângulo interessante, e um desenvolvimento interessante, porque eu acho que era o personagem que a gente se sentia mais afastado, exatamente por ele ter essa aura de vilão, de um cara muito ruim, que a gente nem quer conhecer. Então eu acho que é interessante essa humanização, mas eu não sei se realmente me satisfez totalmente. Agora a gente pode falar, eu acho que assim, da coisa que eu menos gostei nessa temporada, que foi a introdução dessa nova personagem, que é a Annie. Eu entendo o objetivo dela, eles colocaram essa personagem pra trazer essa humanização pro Bryce, mas eu acho que haviam outras formas de humanizar esse personagem, sem ter que colocar a personagem mais chata, insuportável da face da Terra na série, e que narra a temporada inteira, e você não aguenta mais ouvir a voz dela. Gente, essa menina, ela mete o bedelho em tudo quanto é coisa. E eu não entendo qual que é a desses meninos, que olham uma menina completamente desconhecida e falam, beleza, vamos contar todos os nossos segredos mais obscuros pra ela, porque todo mundo sai contando segredos pra essa menina, e essa menina de repente sabe tudo da vida de todo mundo. Olha, eu sei que eu fiquei irritadíssima com isso, o Clay, pra variar, indo atrás de uma menina e transformando a vida dele inteira, né, tipo, na vida dessa menina, e tipo, meu Deus, essa menina, ela é maravilhosa, endeusando. Tipo assim, cara, desculpa. O Clay, ele parece que ele foi, aí ele começou a evoluir, e daí nessa temporada ele só caiu, porque ele começou a ter os mesmos comportamentos que ele tinha com a Hannah na primeira temporada, e que a gente sabe que foram comportamentos extremamente destrutivos pra ele e pra ela. E aí ele só fica repetindo essa porcada desses comportamentos, vê ela com o Bryce, ai meu Deus, eu tenho que proteger você, aí vê ela, não sei o que, ai meu Deus, mas você não gosta de mim, porque você está fazendo... Tipo, cara, sei lá, eu fiquei muito irritada com esse núcleo, Annie e Clay, os dois acho que são os personagens mais chatos da série, pelo amor de Deus, que os dois não... Ai, não sei. E aí fiquei mais irritada ainda que o menino estava sendo acusado pela polícia, e estava lá, tipo, ai não, vou defender a todos e proteger os meus, tipo, meu filho, acorda pra vida, entendeu? Tipo assim, isso aqui é investigação de assassinatos, e vai pra prisão. Ai, juro, fiquei muito irritada com isso, muito irritada, pra mim poder amassar, jogar no lixo esses dois personagens, que são muito chatos. Mas em contrapartida, eu acho que a gente tem alguns outros personagens que se destacam, eu vou nomear quatro, que acho que foram os meus favoritos dessa temporada, que são a Jessica, o Justin, o Tyler e o Tony. Acabei de perceber que é... iniciais que se completam aí, né, mas vamos falar primeiro da Jessica e do Justin. Eu acho que eles são os personagens que mais cresceram desde a primeira temporada, eu acho que muito disso se deve aos atores, que são fantásticos, né, o Brandon Flynn e a Alicia Bowe, eles são, tipo assim, incríveis, maravilhosos. Eu acho que a cena dos dois, as cenas dos dois em geral, são cenas onde eu mais me emociono, onde eu mais choro. A Jessica, ela tem muitos momentos muito bons nessa temporada, eu acho que desde ela questionar se ela ficar com o Justin de novo, é uma coisa ruim, que ela não deveria estar fazendo isso, que isso é a pior coisa que ela poderia fazer por conta do histórico do passado deles, até quando ela inaugura ali aquele clube das vítimas de abuso sexual, de abusos em geral. E aí as coisas saem do controle e ela começa a ver um extremismo que ela não acredita, porque não é a forma com que ela se sente confortável em dividir a história dela. Eu acho que a Jessica, ela é uma personagem extremamente sensata o tempo todo, até porque mesmo quando ela discorda de tudo, ela continua dando a cara dela a tapa. Eu acho que ela é uma personagem muito forte, a gente vê o crescimento dela nessa temporada, a gente vê a superação dos traumas que ela teve, a melhora na personagem, a autoestima, a mudança, né? Eu acho que isso é muito legal de ver. E o próprio Justin, que é um personagem que também tem um desenvolvimento muito legal, eu acho que o vício dele em drogas acabou ficando meio de lado, mas eles meio que usavam isso toda vez que eles precisavam de uma desculpa pra resolver ali a trama do personagem, eles jogavam ali o vício em drogas, e aí eu acho que isso acabou ficando um pouco subdesenvolvido em geral, mas ainda assim estava lá, estava presente. E eu acho que no final a gente tem uma conversa da Jessica com o Justin, quando ele assume que ele foi abusado quando ele era pequeno, eu acho que é uma das cenas mais emotivas dessa temporada, eu chorei muito nessa cena, muito, muito, muito. Mas eu acho que os dois, eles estão incríveis, eu basicamente assisti a série só pra poder acompanhar a história dos dois, porque eles são maravilhosos, eles podiam ser inclusive os personagens principais dessa história. Aí, por outro lado, a gente tem o Tony, que eu acho que teve também um arco muito interessante, muito atual em relação a deportar a família dele, em relação ao Ice, que é a polícia de imigração lá dos Estados Unidos, que a gente sabe que está rolando uma política muito pesada em relação a isso. Então eu acho que era uma coisa que era importante de ter na série, eu acho que eles conseguiram encaixar isso muito bem dentro da trama, e eu acho que também o episódio onde a gente descobre a história do que aconteceu com a família do Tony é muito triste, e a cena onde ele conta pro Clay finalmente, né, o Clay fala que ele descobre e tal, e os dois se abraçam e o Tony chora, é tipo assim, é devastador, porque o Tony sempre sente que ele tem que fazer as coisas sozinho. Então eu acho que o bom do Clay nessa temporada é quando ele está sendo um ombro amigo pros outros personagens, porque de resto, podia jogar fora. E o Tyler, óbvio, eu acho que o personagem também só cresceu nessa temporada, eu acho que eu preferia talvez ter visto uma temporada inteira desenvolvendo as consequências do que aconteceu depois daquele dia no baile, né, que ele levou as armas e ele ia atirar em todo mundo. Por mais que eles não tenham feito o tiroteio, enfim, o massacre de fato, eu acho que o Tyler estava num estado psicológico muito problemático e doente, e eu acho que teria sido interessante ver esse desenvolvimento, a ajuda dos outros, e isso acaba ficando um pouco de lado, mas leva a gente a algumas cenas muito, muito, muito emotivas. O ator do Tyler, inclusive, também é outro que é incrível. A cena dele contando pro Clay o que aconteceu me fez... Eu tive que pausar de tanto que eu chorei, porque eu não tava conseguindo mais. Eu chorei muito nessa cena, é uma cena incrível, muito forte, muito pesada, muito crua, mas eu acho que isso acaba ficando um pouco de lado por conta do resto da trama e, enfim, de tudo mais que acontece. Então, o nosso mistério da temporada é quem matou o Bryce, e a gente tem uma temporada inteira pautada no fato de que qualquer um poderia ter matado ele, né? Então, a gente vai abrindo os motivos, os 13 motivos, que não necessariamente são 13, mas todos os motivos pelos quais cada personagem teria pra matar o Bryce, e, basicamente, todos eles têm. O Zack, o Alex, a Jessica, o Justin, o Clay, o Tony, todo mundo, basicamente, tem motivos, né, pra querer o Bryce morto, e aí a gente vai e fica nessa, vai jogando, né, o holofote em um, o holofote em outro. Eu acho que, quando foi chegando no final, eu fui desconfiando de que poderia ter sido a pessoa que foi, que, no caso, é o Alex, mas eu acho que o final era uma coisa que, em geral, eu não tava imaginando. Então, o que acontece é, o Zack encontra o Bryce, ninguém sabe como, né, ele encontra o Bryce naquele pier, mas, enfim, quer dizer, eu, pelo menos, não sei se eu não prestei atenção nessa parte, talvez. Mas ele encontra, ele espanca o cara muito, quebra a perna, quebra o braço, e larga o menino ali e tal. Depois disso, a Jessica e o Alex vão lá, porque o Bryce fala que tinha uma coisa pra ela, e ele dá uma fita pra ela, onde ele dá um discurso lá, de que ele mudou, que ele quer ser uma pessoa melhor, que ele entende todos os maus que ele causou na vida dos outros, e nananã, o que eu achei um pouco, sei lá, bizarro. E aí, o Alex, que se aproximou do Bryce nessa temporada, meio que ficou amigo dele, fica muito puto por conta de tudo, e conversando ali com o Bryce, e aí joga o cara no rio, e o cara morre. Não sei, achei uma resolução um pouco esquisita, e aí, no final das contas, eles escondem que o Alex foi a pessoa que fez isso, e eles jogam a culpa no Montgomery, que morre misteriosamente na cela. Então, eu não sei, eu achei que a gente teve 12 episódios inteiros, onde basicamente nada aconteceu, né, onde a gente teve só vai e vem de personagem, de motivo, de flashback, de história, de situações, o tal do dia do jogo, que aconteceu uma coisa horrível, e não sei o que, e que no final das contas, eu achei também meio que tanto faz, pra daí chegar nesse momento, e tudo ser meio corrido, sabe? Eu acho que o Montgomery, ele era um personagem que ficou, ele é um personagem que ficou bem de lado nessa temporada, a gente teve, acho que duas cenas dele, onde a gente via mais profundamente ali, os problemas que ele tinha, que eram muitos, o fato dele ser gay, não assumido, enrustido, dele ter espancado o menino com quem ele transa, e aí depois, ele tem uma relação com ele, no dia que o Bryce morre e tal, e aí ele vai pra prisão, por conta do que ele fez com o Alex, o que eu acho extremamente justo, e aí ele só morre na prisão, e a vida segue, tipo assim, ah, beleza, então, eu entendo que por um lado, o policial, um dos policiais, é o pai do Alex, e ele entendeu que o culpado era o filho dele, e ele não poderia, não queria permitir que isso acontecesse, acho que isso vai sim, ser a trama principal, para a quarta temporada, porque, a gente vê no final, ele queimando as roupas do filho dele, então provavelmente, alguém vai saber, que algo não está certo, inclusive porque o menino, que transa com o Montgomery, que ele chama Winston, se eu não me engano, vai lá e meio que confronta a Anne, no final, tipo, ah, e aí, qual que é a sua, ele não fez isso, por que você falou isso, e aí ele meio que vai embora, e aí eu não sei, é estranho, porque daí, tipo, não é que eles tinham um relacionamento, mas o menino vai ficar, super ofendido, e daí o menino vai, contar que na verdade, o Montgomery estava com ele, eu não sei gente, eu acho que para uma temporada, que teve 13 episódios, de vários nadas, a resolução principal de tudo, ser em um episódio, e ser meio corrida, não sei, não gostei muito, achei, fiquei bem incomodada, achei nada a ver, essa menina, ser a pessoa que vai para a polícia, e vai, é, contar toda a história, e conta tudo, porque ela sabe o segredo de todos, não gostei disso também, achei horroroso, ela é horrorosa, ah, odiei, e eu acho que, é isso gente, tipo assim, foi bem difícil, assistir essa temporada, por isso que o vídeo demorou tanto, porque eu estava, nossa, não parecia que não ia nunca, gente, juro, se desse eu teria assistido, na velocidade 2, teve seus méritos, mas acho que, ela teve menos méritos, do que a segunda temporada, mas ao mesmo tempo, ela não teve coisas, tão horríveis, quanto na segunda temporada, né, tipo a trama foi mais interessante, mas não teve tantos, tantos momentos, que se destaquem, que você pensa, e fala, nossa, esse momento foi, sabe, acho que teve um ou dois, assim, durante a temporada, o resto foi bem, tipo, ai, qualquer coisa, as cenas da Anne, com o Bryce, tipo assim, a morte, gente, a morte, horroroso, acho que eu vou ficar com a primeira temporada mesmo, com a melhor temporada, da série, por mais que ela tenha alguns problemas, eu acho que era uma temporada, que tinha uma história, que tinha uma coisa pra contar, e contou, e é isso, né, eu acho que agora, a gente está num momento, meio de enrolação, muito, assim, muita enrolação, pra tudo, a série já está confirmada, pra quarta temporada, então, sei lá, né, vamos ver o que vai acontecer, tem algumas pontas soltas aí, mas eu também achei que, poderia ter terminado nessa temporada, acho que tinha um final, que você falava, beleza, é um final, ok, galera, vamos viver a vida, seguir, vamos em frente, deixa pra lá, então, será que eles ainda vão fazer a quarta temporada mesmo, será que já gravaram, será que eles vão cancelar, enfim, sei lá, enfim, é isso, gente, comentem aqui embaixo, o que vocês acharam dessa terceira temporada, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, vocês gostaram do final, de quem matou o Bryce, não se esqueçam de deixar o joinha aqui nesse vídeo, se inscrever aqui no canal, e a gente se vê no próximo vídeo, um beijo. E aí